Os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes, e os seus passos conduzem diretamente para o inferno. Provérbios 5, versículos 3 a 5 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há muito tempo deixei de ter uma vida social no mundo lá fora, mas não foi sempre assim. Eu já fui uma mulher feliz, tinha os meus sonhos realizados até o dia em que meu destino mudou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até hoje, a imagem daquele demônio não sai da minha mente. A partir daquele dia, nada mais passou a fazer sentido na minha vida, então resolvi me isolar para procurar respostas. Aprendi que às vezes é no silêncio que conseguimos ouvir a voz de Deus. Hoje, quase não saio de casa, mas por incrível que pareça, minha vida não caiu na rotina. Vejo muitas coisas acontecendo da janela da minha casa. O meu legado se tornou uma busca por informações e respostas, observando a vida dos outros. Poderia contar muitas histórias, mas escolhi uma especial que mais me chamou a atenção. Sempre observava o comportamento de uma vizinha que havia se mudado há pouco tempo para uma casa que ficava quase de frente à minha. Ela era uma mulher muito atraente. Por onde passava, sempre vestida de forma bem sensual, os homens a desejavam. Seu marido trabalhava viajando. Pelo menos, era o que eu pensava. E sempre que ele supostamente estava ausente, ela não ficava em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças, nos bares, A espreita, ela observava o comportamento de vários homens e, como uma predadora no cio, escolhia seus amantes os levando para a cama. Música 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 Com a sedução de suas palavras, ela o persuadiu e o atraiu com a doçura dos seus lábios. Música Imediatamente, ele a seguiu como boi levado ao matadouro. Música 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 Peraí, que barulho foi esse? Você tem certeza que não tem mais ninguém nessa casa? Essa Xeninha, minha gatinha. Essa Xeninha, né? Você me deixa louca. Nada temos e tudo perdemos Nossos desejos não nos deixam plenos É mais seguro não ter o que queremos Aconquistar É gostoso Ai meu destino É, bebe, ai Ai meu destino Peraí, tô achando que eu ouvi alguma coisa. Você tem certeza que seu marido não vai voltar? Não tenho a menor chance disso acontecer. Ele está viajando a trabalho. Volta pra mim. Aquele velho não consegue mais me satisfazer. Há muito tempo eu não sinto a virilidade de um homem mais novo entrando dentro de mim. Vem. Eu quero trair o meu marido. Eu quero que você seja o meu amante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá, imperador do anão. Em mim tu podes ver a quadra fria em que as folhas, chapucas ou nenhumas. Ô anão, traz mais uma pra mim aí. Ô senhor Adolfo, você acha que você não tá bebendo demais não, hein? Eu não me encho o saco, você acha agora que é minha mãe, é? Hoje eu não tô pra conversa não. Sim senhor. O senhor Adolfo, problema com a patroa de novo, hein? É isso que dá, casar com mulher nova, bonita, folgosa, gostosana, hein? Agora, aqui, fala a verdade pra mim. Nem a Azulzinha tá resolvendo pro senhor, né? Um mulherão daquele? Vixi, o que que é isso? Não enche o saco não, já falei. Senão eu vou beber em outro bar. Opa, calma, calma. Aqui no bar do imperador do anão, o cliente sempre tem razão. Só mais uma coisinha. Eu sei que o senhor tá chateado, mas se o senhor quiser desabafar, conversar comigo, o senhor pode me procurar, tá? Porque aqui é pura amizade. Tá bom, mano, obrigado. Deixa quieto. Eu vou matar de um jeito que não vai ensolar nada, nem pra fazer exame de DNA. Deixa quieto. Eu vou matar. Mas tem que ser pinte e pajaradas. Mas... Eu quero matar. Eu quero matar. Eu quero matar nada. Mas... Eu quero matar nada. Eu não vou matar. Qual o que é? Eu quero matar. Eu quero matar. Eu quero dar na frente. Eu te quero, eu te quero, minha carinha. Me faz esquecer aquele velho nojento. Você tá de 10 a 0 no meu marido. Que cor não merece ser chifrado? Ai... 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 Por favor! Que bom ver a senhora. Tô precisando muito conversar com a senhora. Que que é isso? Que bomba? Do filho da senhora. O Alex. Ai meu Deus. O que que meu filho andou aprontando, hein? A senhora não tá sabendo não? Tá sabendo do que? Tá todo mundo comentando. Não é querendo ser fofoqueiro, não. Que eu tô longe disso, viu? Ai meu Deus do céu. Mas o Alex tá andando com mulher casada, viu? Eu não acredito. Não é possível. Uma mulher casada com tanta mulher nesse mundo, o cara vai procurar logo uma mulher casada? Não é possível. Deixa ele chegar lá em casa, eu vou quebrar ele no pau. Deixa, eu vou arrebentar. Ele vai arrepender do dia que ele nasceu. Ele vai ver. Se precisar, botar de castigo. Fazer... Igual... Igual criança com ele. Ele vai vir. Eu vou... Deixa ele. Deixa, eu vou chegar lá em casa, mas eu vou... Ele vai vir. Eu vou bater nele. Eu vou bater nele. Exatamente. Olha, e a mulher é bonita. Que gostosa. Ah, desculpa. Desculpa, dona Silene. Com todo respeito, viu? Mas... A senhora dá uns conselhos pra ele, tá? Porque senão ele vai entrar numa fria. Eu vou arrebentar ele. Como é que pode ele fazer uma coisa dessa? Isso é muito perigoso. Pois é. Eu tô falando isso porque tá todo mundo comentando. E eu tô dando um conselho porque eu gosto muito da senhora e gosto muito do Alex também. Né? Mas a senhora não chega pra lá nele. Fala pra ele sair fora disso aí porque ele vai acabar se dando mal. Não, ele vai se endireitar. Pode deixar. Muito obrigado, senhor, viu? Vamos lá. O que eu vou? Vamos lá. Vamos lá. A quadra, a quadra, o frio em que as folhas, já poucas ou nenhumas, tendo o ramo, tremolo, onde havia um... Você está saindo, Alex? Eu preciso falar com você. Agora? Ah, não, mas tem tempo de conversar agora não, estou atrasado. É muito sério, faz favor, senta aqui. Ih, pelo tom e pela cara, eu vi que a coisa é séria mesmo, né? O que foi? O que eu fiz dessa vez? Ó, sou inocente, não fiz nada, negarei até a morte. Ih, já sei. É a Leila, né? Ó mãe, ó, já tem um tempão que eu terminei com ela, tá? Não precisa me dar bronca por causa disso, não. Olha aqui, você sabe muito bem por que é que eu não gosto da Leila. Mas o que eu tenho pra falar com você é muito mais sério. Ô mãe, ó, vai começar com essa ladainha de novo. Ah, não, não tem tempo pra ouvir isso não, põe ele embora, fui. Alex, eu não terminei ainda, faz favor, senta aqui. Você vai ter que me ouvir. Ô mãe, que saco, véi. Que saco, que saco. Puta merda, viu? Eu de barba na cara que ia ficar ouvindo sermão de mãe. Pelo amor de Deus. Quem é que mandou você não ter juízo, hein? Você tem idade só na aparência, mas na prática você é pior que um adolescente. Vai ter que me ouvir, sim? O que é que foi então, mãe? Fala logo. Fala que eu preciso me mandar, pô. Que saco. Eu fiquei sabendo que você está envolvido com uma mulher casada. Isso é verdade? Quem te falou isso? Olha aqui, quem falou ou deixou de falar não interessa. Você ficou louco? Eu sempre soube dessa sua vocação de namorar vagabunda. Agora, vagabunda casada? Olha, francamente, viu? Aí já é demais. Você já imaginou se o marido dela descobre? Será que você não tem um pingo de jeito nenhum? Ai, mãe, ai, tá doendo. Nossa, tá machucando, pô. Tá lutando a carapê agora, é? Que isso? Doeu pra caramba, véi. Você tá nem sabendo? Igualzinho ao seu pai, aquele traste. Não consegue resistir a um rabo de saia? Olha só também como ele está. Tá lá na sarjeta, sofrendo horrores. Longe de mim. Ô, mãe, cara é real. O pai tá morando no Rio de Janeiro, em Copacabana, num apartamento em frente à praia, com uma loira bronzeada de 25 anos, que ainda por cima é ganhadora do concurso Miss Marquinha Sex. Ah, eu queria estar no lugar dele. Olha aqui, menino. Não muda de assunto, tá legal? Não muda. O foco agora é você. E vê se larga essa mulher, porque eu não quero ter de colocar flores no seu túmulo, tá legal? Pô, que drama, hein? Pelo amor de Deus. Ô, mãe, eu não vou ter tempo de ficar ouvindo isso, não. Eu vou embora. Meu filho. Meu filho, por favor, isso é muito sério. Afaste-se dessa mulher, meu filho. Eu sinto que alguma coisa muito, muito ruim está pra acontecer. Por favor. Você sente? Tá bom, mãe Diná. Deu pra ter pressentimento agora, é? Ô, mãe, se eu te conheço daqui uns dias, você vai estar aí cobrando essa vizinhança trouxa aí pra prever o futuro pra ela e ganhar um dinheiro às custas desses otários. Sai fora, mãe! Meu filho, presta bastante atenção ao que eu vou te dizer. Uma mulher bonita e boa de cama pode atrair qualquer um facilmente. Mas se ela for uma mulher indigna, ela pode trazer podridão aos ossos desse homem e ainda pode fazer com que ele faça qualquer coisa que ela quiser. Meu filho, por favor, você é um homem bom. Afaste-se dessa mulher. Porque uma paixão cega pode transformar homens bons em maus. Mãe, me faça um favor. Cuida da sua vida. Você não sabe o que está falando. Eu e a Vanessa nos amamos, mãe. Eu nunca gostei tanto de uma mulher do jeito que eu gosto dela, mãe. Ela vai separar do marido dela e nós vamos ficar juntos. Pelo amor de Deus, eu não vou deixar você estragar tudo isso. Vê se para de jogar nas minhas costas a culpa do seu casamento fracassado. Meu filho, essa mulher está mudando muito você. Por favor, não vá se encontrar com ela hoje. Filho, meu coração está apertado demais, meu filho. Eu não estou brincando. Por favor, afaste-se dela, meu filho. Afaste-se dela. Eu estou sentindo que alguma coisa de muito, muito ruim vai acontecer com você. Não vá, por favor. Me deixe em paz, mãe. Me deixe em paz. Alex, por favor, toma cuidado. Toma cuidado com essa mulher. porque nem todo demônio vem do inferno. então, vou fazer o que for. Então, eu não vou deixar você viver. Não vou deixar você viver. Eu não vou deixar você viver. Eu sou fofoqueiro sim rapaz, cuida da sua vida seu trouxa Cê foi pro colocar pra minha mãe lá pra mulher que eu tô tendo rodo Cê é doido véi, cê é doido Ah, cê, pô, cê que falou rapaz Cê não falou assim, eu fofoqueiro Cê é trouxa rapaz Seu trouxa, cara, eu sou Cê é trouxa rapaz, fofoqueiro Cê é trouxa rapaz, seu manézão Bicho, cê é trouxa rapaz Mas talvez eu vou ficar acertar essa cara aqui, hein, seu trouxa Meu Deus Oh, meu Deus Hey, flip! Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Música Então você tá com aquela mulher casada ainda, cara? Véi, me é gostosa pra caramba, cara. Eu tô pegando gostoso. Você tem que ver que espetáculo, bicho. Coitado corno. Cara, quer um conselho de amigo? Você sabe que sou seu irmão desde pequeno, nós brincando na praça? Cara, mulher casada é o que tá investindo hoje aí no mercado do relacionamento, é mulher casada. Não mexe com menina nova, não, menina solteira, não tá com nada, velho. Mulher casada é mulher experiente, ainda mais a mulher casada com coroa, safado, corno. Verdade. Entendeu? Tô pensando, cara, mas eu tô querendo fazer isso. Vai nela, vai fundo, se tá gostando dela, tá gostando de ti, vai fundo com ela. Apaixonadão, cara. Sabe o que você faz? Foge com ela, irmão. Foge com ela, não conta pra ninguém, ninguém fica sabendo disso. Mas é isso que eu tô pensando, velho. Ela tá querendo largar o marido dela e ficar comigo, sacou? Pronto, ele é um trouxe. E a mulher é demais, bicho. Não, o cara é um velho, um babaca aí, cornão, velho. Tô furando o oi mesmo, tô furando o oi de acordo, velho. O que é isso? O que sua mãe acha disso, cara? Bicho, minha mãe tá enchendo o saco, velho. Você tem que ver o que ela falou hoje, cara. Ficou o tempo todo azuclinando a minha cabeça, cara. Ficou falando, falando pra caramba. Não, você tá doido, velho. Essa coisa daquele anão lá, né, não? Ah, aquele anão fala pra caramba. Eu fui um foqueiro do bairro, né, velho? Se você for, eu meti a mão na cara dele. Não, eu fui lá, dei mó torre nele, velho. Pontei o dedo na cara dele, mano. Pontei o dedo na cara dele, mano. Tem que fazer isso com o corno também, irmão. Sabe o que você faz? Pega a mulher, você vai encontrar com ela outro dia. Encontrar com ela hoje. Hoje, cara. Lá naquele motelzinho, lá de cima. Aquele da promoção. É, velho. Aquele motelzinho é bom demais, mano. Cara, chega nele. Fala assim, ó, eu quero fugir com você. Nós vamos morar num lugar aí. Estrela. Mesmo se não vai, me fala que é estrela pra ela ir. Tô legal. Chega lá, vai ver que não é. Mas ela tá com você que ela te ama, velho. Olha, você vê que ficou mulher casada. É o melhor que tá tendo no mercado brasileiro. É gostosa demais, velho, velho. Nossa, você... Pensa rápido. Você não pode demorar a pensar, cara. Porque a mulher tá na tua, velho. Pega a mulher casada, tá ligado? Chega lá, conversa com ela e leva ela sem o cara saber. E o cara vai ficar expandendo. É mesmo. E você vai lá, tá com outra coisa maravilhosa lá. Ou, de vez em quando, eu até penso que eu tô fazendo coisa errada, cara. Que coisa errada? Bate assim... Fuma mais aí que você tá foda. Bate uma culpa assim, sabe? A gente fica bem... Isso é coisa de sua mãe. Sua mãe fica pra miocar na sua cabeça. Coisa de mamãe, cara. Mamãe tem uns pressentimentos tudo errados. Vai na onda de mamãe. Não, você vai afundar. Cara, a mamãe quer fazer a gente dodói. Quer achar que a gente vai ser igual a ela. O negócio é o seguinte. A gente são passarinhos, são feitos pra voar, tá ligado? É isso aí mesmo. O cara não é doido? Quem é com a sua cabeça, irmão? Você tem que fugir e você ama ela, cara. Pra caramba, eu tô apaixonado. Maravilha, né? Então pronto, cara. Foge. Nossa, é. Isso que eu tenho que fazer mesmo, cara. Vai pra bem longe, vai voar, filhão. Vai fundo, Tafarel, que é sua, cara. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou seguir seu conselho, mano. Eu vou ficar aí que eu vou pensar um pouco. Pera aí, pera aí. Pensar? Você tem que sair daqui decidido, irmão. Fala assim, ó. Eu vou embora com a sua mulher e pronto, acabou, mano. É isso aí, parceiro. Beleza? Falou, jovem. Falou, cara. Falou, cara. Meu filho, essa mulher está mudando muito você. Por favor, não vá se encontrar com ela hoje. Filho, meu coração tá apertado demais, meu filho. Eu não estou brincando. Por favor, afaste-se dela, meu filho. Afaste-se dela. Eu estou sentindo que alguma coisa de muito, muito ruim vai acontecer com você. Não vá. Por favor. Me faz esquecer aquele velho nojento. Você tá de 10 e 10 no meu marido. Vai nela, vai fundo, se você tá gostando dela, tá gostando de ti? Vai fundo com ela. Eu tô apaixonadão, cara. Sabe o que você faz? Foge com ela, irmão. Foge com ela, não conta pra ninguém. Ninguém fica sabendo disso. Eu até quero, meu carinho. Eu até quero, meu carinho. Que cor não merece ser chifrado. Ai, mãe, que velha gostosa. Ai, mãe. Não pode ir. Meu filho, por favor. Você é um homem bom. Afaste-se dessa mulher. Porque uma paixão cega pode transformar homens bons em maus. Toma cuidado com essa mulher. Porque nem todo demônio vem do inferno. Motel Tava doido pra te ver. Tava morrendo de saudade de você, meu amor. Alex, eu não aguento mais. O que foi, meu amor? Peraí. Você tá chorando, meu amor. O que aconteceu? Me conta. O que foi, meu amor? Eu vou bater de novo. Não acredito que aquele cobra desgraçado teve coragem de fazer isso com você outra vez. Você não vai ficar assim, não. Você não vai mesmo. Amor, eu não aguento mais ficar casada com aquele amor. monstro. Olha o que momento que eu sou feliz. Quando aquele velho e nojento está viajando. Que você me pega nos seus braços. Ai, meu amor. Eu te amo demais. Você é a mulher da minha vida. Olha pra mim, olha. Eu quero cuidar de você. Eu quero passar o resto da minha vida do seu lado. Eu tô me tirando, meu amor. Você é meu homem. Eu não acho. Eu te quero muito. Eu tô me tirando. Amém. Você é demais. Você é perfeita. Tchau, Alex. Esse homem é bem-vindo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! O que foi, mamãe? Como que uma deusa como você pode ter se apaixonado por mim? Você é perfeita. Poderia ficar com quem quisesse. Eu te amo, seu bom amor. Você é o homem que eu escolhi para passar o resto da minha vida ao meu lado. Nem que essa vida dure muito pouco tempo. Alex, a gente tem que pôr um fim nisso tudo. Antes que meu marido descubra nós dois. Nós já conversamos sobre isso, Vanessa. Você vai ter que se separar dele. Não tem outro jeito. O que você está falando? Nós já conversamos sobre isso. Eu não posso largá-lo. Você coloca no meu lugar, meu amor. Você é minha mulher agora. Eu não posso mais admitir minha mulher vivendo com outro homem. Você acha que eu não quero isso, Alex? Insuportado para mim ter que aguentar aquele velho me tocando. Me brule o estômago toda vez que aquele velho nojento me beija. Como você acha que eu me sinto? Quando aquele porco no mundo fez suas mãos enrugadas debaixo da minha parede. Eu queria que aquele velho conhecesse. É claro que eu quero mais do que tudo, meu amor. Ficar com você, meu amor. Eu te amo. Você é meu amor. Então larga ele. Larga ele. Fica comigo. Ele me mata. Ele nos mata. Não seja inocente, meu amor. Aquele desgraçado conhece metade da polícia de Belo Horizonte. Se desconfiando. Ele desconta me batendo. Imagina se ele descobre, então. Aí já era. Se os amiguinhos da polícia encontram a gente até o inferno. Você já sabe o que vai acontecer, né? Só tem um jeito de a gente ficar livre dele, meu amor. De novo essa história, Vanessa. Pelo amor de Deus. Ouve o que você está me pedindo. Eu não posso, meu amor. Eu nunca... Eu também não queria que fosse assim. Eu nunca fiz mal a ninguém. Se eu pudesse fugir... Então foge. Vamos fugir juntos, meu amor. Eu te encontro mais adiante. A gente bola alguma coisa. Vai dar tudo certo. Você acha mesmo que eu nunca tentei fugir? Responde, Alex. Você quer que meu marido continue me batendo? É isso que você quer pra mim? Tá certo. Eu vou fazer o que você está me pedindo. Eu vou matar o desgraçado. Me conta de novo o seu plano. Tudo vai ocorrer como uma noite comum. Ele vai achar que bebeu demais. Tchau. Vou preparar uma bebida pra você, Adolfo. Tá, prepara do jeito que eu gosto. Tchau, tchau. Pesquisei bastante. Esse sonífero se dissipa no sangue sem deixar vestígios. Se fizer a autópsia, ninguém vai desconfiar. Se fizer a autópsia, não 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 vai desconfiar. Nossa, de repente me deu um sono. Nunca pensei que ele fosse me dar tanto sono, o que é isso? Pelo jeito, a gente não vai naquela festa hoje. Eu prefiro dormir, do jeito que eu estou. Vamos deitar um pouco, você está cansado? Vamos ver, é. Vem cá. Nossa, mas que sono é esse que me deu? Não vai sentir tanto sono, meu Deus. O que está acontecendo, amor? Dorme, Adolfo, dorme. Eu teco rosto, rosto, rosto. E sei que este é muito, muito pouco. Eu creio historias, algo intenso. Para não verte ligando. Eu faço sempre o mesmo plano. Preparo um novo texto. Como esperas de um fim e loco. Donde a real é lo que me molesta a mim. Somos duas vidas distintas. Paranelas que não se encontram jamais. Somos duas corpos vacíos. Dos vidas distintas. Paranelas que não se encontram jamais. Eu teco rosto, 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 rosto. E sei que este é muito, muito pouco. Eu creio historias, algo intenso. Para não verte ligando. Para não verte ligando. Eu faço sempre o mesmo plano. Preparo um novo texto. Como esperas de um fim e loco. Donde a real é lo que me molesta a mim. Somos duas vidas distintas. Paranelas que não se encontram jamais. Somos duas corpos vacíos. Dois vidas que não se completam. O sinal para você subir será quando as luzes piscarem. Dois vidas diferentes. Desde rosto. Dois vidas. Dois vidas sai da knowa afirma. Dois vidas. Dois vidas. Não se esqueça de me machucar um pouco e de levar alguns objetos de valor. Tudo tem que parecer um roubo com consequências trágicas. A CIDADE NO BRASIL Nada de armas de fogo pode chamar a atenção dos vizinhos. Morre! Morre, desgraçado! Morre! Mas o que é isso? Pira puta! O que significa isso? Tira daqui! O que é isso aí? Está com medo, não é? Se não está melhor que fraco. Porque você não imagina que eu sou rapaz? Você vai ver o que eu tenho guardado pra você. Você não imagina o que eu tenho aqui pra você. Eu conheço você, Radolfo. Me tira daqui, cara. Vamos conversar? Conversar? Você comeu minha mulher, filha da puta. Conversa com isso aqui. Peraí, peraí, cara. Vamos conversar. Eu te explico tudo. Não foi culpa de ninguém, Radolfo. Eu te juro, cara. Eu e a Vanessa nos apaixonamos. É engraçado, né? Não foi bem isso que ela me disse, não. Não é verdade, amor? Vanessa, o que você está fazendo aqui, meu amor? Me tira daqui. Que palhaçada é essa, Vanessa? O que você está fazendo? Fala pra ele que eu estou se amando, meu amor. Fala pra ele. Amor. Amor. Que bonitinho. Então quer dizer que nós encontramos uma presa que queria só trepar. Ele me ama, Adolfo. Se ele te ama, a morte dele vai ficar mais que especial. Ele te ama. Ele te ama. Isso merece mais uma comemoração. Por que você está fazendo isso comigo, meu amor? Por que? Querido, alegre de saber que você foi uma delícia, ó. Eu masei no meu lado. Mas não passou disso. Eu já tive vários amantes e todos vieram para ali. Exatamente onde você está. Nessa cadeira. O único homem que eu amo é o meu marido. Olha, eu te peguei em você. Você disse que me amava. Nunca, nunca acreditei em tudo o que uma mulher disser. E é bem. Desgraçada. Eu me ia matar por você. Eu me ia matar por mim? Vanessa. Vem, você está parecendo uma cadena no cílio. Isso faz o dia ficar mais interessante, mais gostoso ainda. Mata. Mata ele. Você sabia o tempo todo, não é? Quantos você já matou? Fala para mim. Fala. Fala, seu corno desgraçado. A mariposa é sempre atraída pela luz. No nosso caso, o corno é sempre o primeiro a saber. Eu sabia de tudo. Sim, nós sabíamos de tudo. Eu sabia tudo. É muito tenso o início, mas o amor fica mais gostoso. Mais excitante com algumas mortes. São os fiéis à fantasia sexual com o outro. Interessante, não acha? Até que ponto você iria precisar te fazer os desejos de uma mulher? Eu sabia, covarde. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Eu abro a sua filha. Eu solto. Eu te perdi. Amor, a gente vai viver o chato É o furo e você pica Go, go, go Go, go, go Go, go Go, go Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Fica tranquila, meu amor Agora você vai brincar com o papai Conta nada pra mamãe É segredinho nosso Não, não, não Não, mamãe, mamãe Não, não Não, mamãe, mamãe Não, não, não Amor, eu adoro quando você mata alguém por mim Eu fico muito excitada Vênus Meu coração está partido Entre o bem e o mal dividido Construíram um muro em mim Esperando que fosse meu fim Hoje estou indecisa Com essa situação Guardo o alma na mão Mas não sei em quem atirar Meus amigos esqueceram seu ego Se entregaram as palavras aqui Deixaram em casa tentados Seus costumes e sonhos dourados Mas eu consegui o meu ódive Por não crer em promessas em vão Mas eu consegui o meu ódive Por não crer em promessas em vão Eu preciso ir lá Eu tenho que ver o que aconteceu com o rapaz ontem Tem que ter coragem 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 E pros amigos viraram as costas Meu coração está partido Entre amigos e bons inimigos Tem que ter coragem 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 Eu vou 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 Minha consciência quase me obrigou a chamar a polícia Mas fui covarde demais para fazer isso Decidi apenas observar tudo da janela da minha casa Sem dizer uma só palavra Sem dizer uma só palavra Olhando para dentro de mim Percebi que não era muito diferente deles Todos nós guardamos segredos Quando acreditamos que não há ninguém nos observando Até hoje Até hoje Eu me arrependo Eu me arrependo não só por erros do passado Mas por ter me calado naquela noite Por causa do meu silêncio Muitas foram as vítimas da mulher adúltera Por isso eu decidi Por isso eu decidi que precisariam de mim Por isso eu decidi que precisava de um novo começo Agora estava na hora de vencer o medo Agora estava na hora de vencer o medo Eu me arrependo não só por aí Eu me arrependo não só por aí Não estou piראל Eu me arrependo! Não estou piLEX Amém. Aluga-se. Aluga-se. Cuidado com a piscina, hein, do gente? Cuidado! Olha, que chique. Olha o meu piscão um pouquinho, vamos? Vamos, vamos. Mãe, meu pai falou assim que aqui tem um porão. Porão? Onde fica, será? Não sei, só sei que lá vou guardar meus instrumentos. Ah, gostei de ouvir. Quanto mais longe, menos barulho. Vamos tentar, deve ser lá embaixo. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. 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 Oitavo distrito da polícia civil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Decidi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance Para ver aquele casal na cadeia Bom dia Bom dia Eu gostaria de falar com o delegado Sim, você deu alguma corrente? Você quer registrar? Isso Você segue o colhedor e no final é a salaria Estou te ligando para te avisar que daqui a pouco eu passo para te pegar, viu? Demora ou não? Beijo Com licença, doutor Bom dia Bom dia Eu gostaria de fazer uma denúncia? Por favor, assenta isso aqui Obrigada Qual a acusação? Assassinato Assassinato? Você tem certeza nisso? Isso é uma acusação muito séria, menina Olha lá, hein? Absoluta Inclusive, se o doutor quiser fazer um retrato falado Eu posso descrever os assassinos com detalhes Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? 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 O que é isso?